Zé Macaia, minha gente, era um mulato valente pior que o Macalinano. Ligeiro como o Curisco, espetava até um cisco na ponta da labiana. Mas não era desordeiro, pois ganhava o seu dinheiro trabalhando e tinha sorte. O cabo era inteligente e ficou rico de repente negociando o boi de corda. A depois ele enricou. Uma fazenda ele comprou já com segunda intenção. Tinha visto a mais bacana, a mulata Mariana, dona do seu coração. Dois cabras se casaram, para a fazenda se mudar, suas vidas se juntavam. Zé Macaia era feliz, Mariana teve um petiz e a vida continuava. Mas sabia o Zé Macaia que a desgraça de Tocaia procurava lhe alcançar. E o Zé Macaia, coitado, ficou pobre arruinado do jeito que eu vou contar. Na fazenda apareceu a praga dos capanhotos. E o bicho tudo comeu, não deixaram nenhum broto. O destino foi marvado e a natureza selvagem. Vendido um velho ditado, desgraça porque é bobagem. Veio uma enchenteciana e o gado pra se salvar. Estourou e a Mariana o filhinho foi matar. Zé Macaia perdeu tudo, não salvou nenhum vinteiro. E cantado, ficou mudo, não falou mais com ninguém. Quem era o trono valente, hoje na porta da igreja. É um barraco de gente, estende a mão e esmoreja. E esta toda a história de quem na vida sofreu. E eu não conto vitória, o Zé Macaia sou eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.